Galera, tá acontecendo a Gamescom nesse exato momento E como nós já esperávamos, eles acabaram de mostrar pra gente tem poucos minutos O trailer de gameplay completo do nosso querido Terry Bogard no Street Fighter 6 E é justamente isso que nós vamos conferir neste exato momento Já tô com o trailer aqui devidamente preparado Saudações dele, sou Canho Nobre E sim, bora pra mais um videozinho de Street Fighter 6 aqui no canal Se você curte os nossos conteúdos, já deixa aí seu like, se inscreve E ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos Se vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o meolo.net E confiram também o vídeo que publicamos mais cedo Com as nossas primeiras impressões de Black Mifu Kong Que estamos jogando no Playstation 5 Inclusive, fazendo lives aqui no canal também Hoje, às 18h30, nós voltamos com a parte 2 de Black Mifu Kong Então eu convido você que tá aí assistindo agora Pra poder se juntar a nós ali Pra poder conferir um pouco mais dessa experiência aí Desse jogo que foi lançado ontem e tal Então, sem mais delongas, meus amigos Vamos lá, deixa eu trocar a minha tela aqui Pra que possamos conferir finalmente O trailer de gameplay de Terry Bogart E eu já vi alguns pedacinhos aqui Quando eles estavam mostrando a Gamescom Temos até surpresa no que diz respeito A trajes pro personagem, né Então, vamos que vamos A gente vai dar uma conferida aqui E depois a gente vê mais lentamente, né Vamos lá Caramba, não Pera aí, rapidão, rapidão, rapidão Isso daqui, cara, ó Esse soco Rapidão, gente Desculpa Até ter parado o trailer no meio do caminho Esse soco aqui, ó É uma baita referência Acho que do Street Fighter 2 mesmo Aquele inicinho Que mostra dois personagens Um de frente pro outro Aí dá o soco Aí sobe o prédio E mostra o Street Fighter, o logo, assim Se minha memória de velho não falha Caraca, que referência, cara Desculpa, pessoal Agora vamos Vamos lá Isso vai ser divertido Ih Tá sem legenda Depois a gente vê no Capcom Brasil Ah, mano, tá da hora o personagem, tá Eu, pelo menos, curti demais, velho Referência a outros personagens do Do Fatal Fury ali, ó Coffee Oh, que da hora Olha Os golpes característicos do personagem Porque eu nunca sei os nomes Nossa, o boneco tá muito foda, irmão Nossa, velho Pô, arrepiei Ah, moral Arrepiei Puxa por um outro Time for a beatdown A roupa dele do City of the Wolves, cara O traje Eu tinha visto um pequeno vislumbre, mas eu não tinha percebido o que era esse traje Isso, que bonecão, mano Olha isso, irmão O que que é isso? O 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 que é isso? Eu não sei vocês Sério, eu arrepiei todo Assistindo Sério Ó, não deram data de lançamento ainda aqui pra gente Vamos só dar uma conferida aqui, galera No Capcom Brasil, tá? Pra gente ver se saiu o trailer lá com as legendas Pra gente poder ver o que que ele fala Lá deve ter saído também Eles costumam lançar de forma simultânea Aqui, ó Boa Bora dar uma conferida aqui no Capcom Brasil rapidão, galera Só pra gente poder Ver a legenda, né? O que que o Terry tá falando ali no início e tal Vamos lá A gente confere o Twitter dos caras Deve ter informação lá também Aí, ó A legenda Aí, ó A legenda Eu ainda estou em uma jornada Vem pegar algo Trabalhando em lugares novos Experimente em coisas novas Recebendo novos E fazendo boas lutas Lançar, beber, comer, dormir, repetir Sério É uma boa vida Eu vou pegar o chefe Que da hora, mano Ha, ha, ha Terry Hau, pau, café Agarrão Normais As strings normais também Agora os poderes Olha Tá muito foda o boneco Cara, esse traje do City of the Wolves Ficou da hora, hein Que doideira Nossa, olha o coibaço, irmão Muito foda, caras Muito foda Aguentei rapidão, pessoal Deixa eu só trocar aqui Tá parecendo o meu copo aqui Com um docinho que eu tava comendo Não reparem, não Deixa eu só dar uma olhada aqui Rapidão No Twitter deles No oficial Porque eles costumam trazer informações lá pra gente também E aqui eles não mostraram pra gente Questão de data, né Vamos ver aqui Ah, e sim, ó Ah, e sim, ó Trouxeram informações de data No tweet oficial Vamos lá, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Deixa eu traduzir o post Buster Lobo Aí, ó Buster Lobo Terry do Fatal Fury Mostrará seu latido Sua mordida E suas presas afiadas Quando fizer uma enterrada Em Street Fighter 6 No dia 24 de setembro Meu irmão É no dia Do Combat Pack 2 Da expansão Do Mortal Kombat 1 É no dia, cara Se eu não me engano Meu irmão Eles colocaram o lançamento Do boneco No mesmo dia, véi Meu Jesus amado Nossa, mas beleza A gente vai dar um jeito De cobrir os dois Vai ser o jeito Mas é isso, galera Esse foi o gameplay Completo aí do Terry Com informação Da sua data de lançamento Aqui também E agora eu quero muito saber A opinião de cada um de vocês Cara, o que vocês acharam Do gameplay do Terry aí Se vocês curtiram o boneco Se vocês curtiram Essas adaptações, né Que eles trouxeram Dos golpes característicos dele Pra dentro do Street Fighter 6 Eu achei insano demais Muito impressionante mesmo As combinações Que ele consegue fazer Misturando o Drive Rush As mecânicas do Street Fighter 6 Por assim dizer, né Eu vou dar os comentários De todos, galera E mais uma vez Não se esqueçam do likezão Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês aí Até mais E fuemos Meus amigos